Floripa Floripa ainda mais viva Com Jean só tem a ganhar Jean é pra trabalhar É pra decidir e realizar Floripa bate no peito Eu quero Jean Prefeito Como ele é dito e feito É sim é Jean Prefeito Floripa bate no peito Eu quero Jean Prefeito O meu coração Está com Jean Prefeito Floripa bate no peito Com mais cultura, mais estrutura E educação Floripa com mais saúde Mais esperança no coração Floripa com mais orgulho E um olhar cada vez maior É Jean 25 É Floripa muito melhor Floripa bate no peito Eu quero Jean Prefeito Como ele é dito e feito É sim é Jean Prefeito Floripa bate no peito Eu quero Jean Prefeito O meu coração 25 Meu coração 25 É sim é Jean Prefeito 25 Chegou a hora da verdade Pra fazer diferente Evoluir nossa cidade Evoluir nossa cidade Floripa quer muitas mudanças Flanejamento e inovação Com sustentabilidade Mais diálogo e educação Vamos com tudo Vamos Floripa A nossa cidade nós vamos cuidar Vamos com tudo Vem vamos lá A nossa Floripa com Pedrão vai mudar Agora é Pedrão Pedrão Juntos do 22 Agora é Pedrão Pedrão Com Floripa no coração Pedrão Pedrão Pra evoluir nossa cidade Pedrão Pra fazer com a minha cidade Pedrão Esse cara é nossa gente Pedrão O Floripa é pela gente Pedrão 22 Ela tá de volta Vem mostrar como se faz novamente Angela Vem trabalhar de novo pela gente Angela Volta Angela Ela tá de volta Volta Eu quero uma prefeita de verdade Angela Vai cuidar da nossa gente e da cidade Eu quero Angela Ela Ela tá de volta É 28 28 Alex Brasil Junto com Bolsonaro É 28 28 Bolsonaro Mourão E Alex Brasil Aqui na ilha O povo é de respeito Alex Brasil É o nosso prefeito Você da ilha Copa com alegria Alex Brasil É Deus, Pátria e Família